Se no Campeonato Maranhense o motoclube é líder do Grupo B, com a mesma pontuação do Cordino, mas levando a melhor sobre o time de Barra do Corda no quesito gols, na Copa do Nordeste a realidade é outra. Com duas derrotas e um empate, o Papão tem apenas um ponto e é o lanterna do seu grupo, que por coincidência também é o Grupo B. Para se manter vivo na competição, é fundamental uma vitória nesta quarta-feira contra o Fortaleza. Sem poder contar com o meia Marcos Paulo, que não pode jogar a Copa do Nordeste, pois defendeu o Campinense na primeira rodada, o técnico Marcelo Vilar deve entrar com Valber e Tony Galego no setor de criação. No último treino do Papão, os quesitos mais cobrados foram jogadas de bola parada. E além das boas defesas do goleiro Juan, que vive um bom momento no moto, o Papão começa a criar um ataque consistente, principalmente com o Vinícius Paquetá. Em seu segundo jogo pelo moto, Paquetá chegou mostrando serviço, marcou contra o Fortaleza e vem se firmando cada vez mais como o novo camisa 9 do Papão. E aí